Você mulher que já tem 58 anos de idade e 30 anos de contribuição e você homem que já tem 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, você pode se aposentar pela regra da idade mínima progressiva, prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019, a famosa e tão temida reforma da Previdência Social. É importante lembrar que para esse tipo de regra de transição, você vai ter um valor cujo cálculo é bastante simples. O valor é estipulado a partir de uma média dos seus salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento, é extraído 60% dessa média e acrescentado 2% do tempo que passar 15 anos de contribuição para as mulheres e 2% do que passar 20 anos de contribuição para os homens. É fundamental para que você que esteja com esses requisitos, 58 anos, mulheres, 63 anos, com consequentemente 30 ou 35 anos de contribuição, analise as possibilidades. Verifique se no teu caso específico não vale a pena esperar até uma outra regra de transição, como, por exemplo, a regra de transição prevista como regra de transição do pedágio de 100%, que é estipulado como requisito 57 anos para as mulheres e 63 anos para os homens, também com 30 anos de contribuição para as mulheres e 35% os homens, além de um pedágio, um pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltaria para essa pessoa atingir 30 anos de contribuição para as mulheres ou 35 anos de contribuição em novembro de 2019. Por exemplo, uma pessoa que faltaria 3 anos teria que contribuir mais 6 anos. Porém, a vantagem para esta, em você esperar ou contribuir um pouco mais para se atingir esta regra de transição, seria o valor do benefício, que a gente chama de RMI. Veja por quê. Na regra de transição que nós falamos sobre a idade mínima, objeto desse vídeo, é estipulado ali uma fórmula de 60% mais 2% do que ultrapassar 15 anos de contribuição para as mulheres ou 2% de contribuição do que ultrapassar 20 anos de contribuição para os homens. Para esta regra de transição do pedágio de 100%, não tem essa média do 60%, não tem fator previdenciário, é aplicado um coeficiente de 100%. Então, fatalmente, o valor da sua aposentadoria pode ser maior. Nesses casos, entre dúvidas, de se aposentar neste momento ou esperar mais um pouco, o que a gente sempre aconselha, de maneira muito honesta, é que se realize um planejamento previdenciário. Ou seja, realize cálculos, realize simulações, busque orientação jurídica especializada a fim de que você faça o pedido da sua aposentadoria no melhor momento da sua vida e que você atinja o maior valor possível dentre as opções previstas na nossa legislação previdenciária. Meu nome é Gilberto Vassoli e se você tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, a gente pede para que você deixe aqui no comentário ou entre em contato conosco. E também nos siga em todas as redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.